Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, está conosco aqui a Beatriz Regina. Ela é a mais bela gordinha do Acre. Ela foi escolhida através de um concurso e tem o título aí por um ano da mais bela gordinha do Acre. Isso. E vai participar do concurso nacional, não é isso Beatriz? Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O concurso aqui no Acre, ele ainda não está sendo tão bem conhecido, porém a etapa é realizada virtualmente, porque o concurso necessita de no mínimo 15 concorrentes. E aqui no Acre não tem tanta divulgação, então não alcançou esse número. E aí é tudo virtualmente, a gente manda as imagens e eles selecionam a participante. E aí você foi a escolhida desse ano de 2018. Isso. Vou logo direto numa pergunta que já me veio aqui. Sim. Quando a gente fala a mais bela gordinha do Acre, usa essa palavra gordinha, essa questão do politicamente correto, do pessoal, isso não te afeta? Em nada. Eu sou bem resolvida com o meu tamanho. Eu não tenho um pingo de preconceito comigo. Eu digo que a aceitação é a primeira parte, né? Pra você se aceitar como um todo. E as críticas vêm, mas elas só fortalecem. E ser chamada de gordinha, eles não estão mentindo. Então eu não tenho nada contra. Agora, como que você despertou pra ir num concurso de beleza pra pessoas como você? Então, eu sou modelo plus size há seis anos. Eu comecei numa loja que no tempo era somente uma que tinha em Rio Branco. E aí desde então eu comecei a gostar. Eu não sou tímida nas câmeras, adoro fotos. Então eu fui desenvolvendo e esse ano surgiu a oportunidade. E eu disse que esse ano eu estaria lá. Que legal. E como é que funciona esse concurso nacional? Você vai por conta própria, tem patrocínio? Então, o patrocínio é necessário, porque há custos, como qualquer outro concurso. E aí eu estou em busca dos patrocínios. Já surgiram alguns, mas ainda não atingiram o valor que eu preciso. Então você ainda está em busca de patrocínio. Ainda estou em busca, sim. Então quem quiser ajudar a Beatriz, aproveitar e fazer o apelo aqui. Sim. Quem quiser, é o que? Passagem, hospedagem? Isso. Dinheiro? Dinheiro, pra alimentação, pros meus dias de lá, pra inscrição, que eu ainda não terminei de realizar. Mas eu já sou, a faixa e a coroa já estão comigo, então eu já sou representante. Aqui no Acre você já é, né? Isso. Então, olha, é até uma oportunidade de divulgar o Estado. Isso mesmo. Porque é um público muito grande no país todo. E muito carente de serviços, de entretenimento, de divulgação mesmo, né? É verdade. Você é prova disso? Quer dizer, tinha uma loja plus size aqui, acho que já tem mais, né? Hoje acho que já tem umas cinco. Já está crescendo. A procura aumenta, então eles buscam satisfazer a gente. Mas ainda tem poucas, né? A procura por números maiores são grandes, mas as lojas ainda são poucas. A propósito, falando desse mercado consumidor, você é estudante de fisioterapia. Isso. Vem aqui na sua ficha, muito simpática, modelo, vai disputar um concurso nacional. Você tem algum canal de internet, mídias sociais, você lida com isso? Como é que é? Então, eu tive que organizar mais o meu Instagram, que é por onde eu estou fazendo minhas publicações, minhas divulgações e Facebook também. É porque tem muito a ver, né? Quem lida com a imagem, se utiliza desses canais, né? E tem gente hoje que vive disso, né? Inclusive, financeiramente, dá um retorno. Sim, sim, dá sim. Eu uso o Instagram, que é Beatriz Regina. No caso, o arroba está Beatriz R. Matos, com dois T. E eu procuro deixar lá as minhas parcerias, quem está me apoiando, divulgar ao público o que eu estou fazendo naquele momento. Estou começando agora a fazer alguns vídeos para eles verem um pouco do meu dia a dia, mas ainda é recente. É, mas começa assim. Depois pega a gosto. Quem quiser adicionar, já pode procurar a Beatriz lá. Beatriz, você falou uma coisa no início que chamou a minha atenção, de ser resolvida com a questão do peso e tal, né? A própria faixa diz aí, a gordinha, a Miss Gordinha, a mais bela gordinha do Acre, enfim. Isso, às vezes, tem gente, né? Que está em casa vendo a gente que tem problemas de autoestima por causa do peso, etc. O que é que você pode dizer para essas pessoas? Você é uma jovem que está começando a vida num astral, numa alegria, né? Sem nenhum problema em relação a isso. Sim, sim. Bom, eu sou do tipo que quer levar as pessoas a aceitação. Que elas se aceitem exatamente do jeito que elas são. Porque depressão está aí e o seu peso pode influenciar. E eu quero mostrar para as pessoas que elas se aceitando da maneira que elas são, as pessoas que estão ao redor também irão aceitar. E isso é o principal, é você se aceitar. É não ouvir os julgamentos, é não ligar para aquela gordurinha que está saindo no maiô, no biquíni. É se aceitar exatamente do jeito que é. Mas você já teve algum tipo de problema, não pessoalmente, mas de outras pessoas que, de repente, lhe destrataram? Por que isso acontece? Sim, sim. Ah, isso é constante. Quando eu comecei a minha carreira, eu dei uma entrevista. E aí, era inclusive no dia do gordo. Se não me engano, é dia 10 de setembro. E aí, essa entrevista saiu no site. E houveram, assim, críticas, muitas críticas, falando que eu estava lá porque eu era gorda, porque eu queria me aparecer, que eu não tinha saúde. E as pessoas não estão presentes no nosso dia a dia para saber o que realmente a gente passa. E é constante as piadinhas e tal. Mas se a gente for ligar, a gente nunca vai viver. Mas quando passa do limite, quando há uma ofensa clara, aberta, você já chegou a tomar algum tipo de atitude? Por exemplo, levar o caso às autoridades, à justiça? Não, não. Eu não levei ainda. Espero não precisar levar nunca, porque eu acho muito desgastante. E eu levar isso a público, eu não estaria me tornando a pessoa que eu sou, que eu me aceito. Na verdade, tem que fazer uma conta. Se vale a pena você se rebaixar ao nível de quem age assim, né? Justamente, justamente. É tanto que eu não respondo muitas críticas, eu vou lá e apago. É tão fácil ir lá e apagar. Isso não vai me afetar. Muito bem. Beatriz Regina, modelo plus size. É a gordinha mais... A mais bela. A mais bela, né? Que está na faixa. Depois você fecha aqui, viu, Célio? Para a gente mostrar a faixa dela. É a mais bela gordinha do Acre, que vai participar do concurso nacional e que está precisando de apoio, de patrocínio. Se você gostou dela, se você quer incentivá-la, se você quer patrociná-la. Até porque você vai ter uma mídia, já começou, né? Sim. Então, as marcas que estiverem associadas ao seu nome vão brilhar também. Eu espero. Eu espero que venham bastante apoio, porque eu quero que isso cresça aqui no Acre. Eu quero trazer mais atenção para as plus size do Acre, que elas possam me seguir, me acompanhar e se aceitar e me ter como exemplo para elas. Repete o teu endereço lá no Instagram. Então, se procurar por Beatriz Regina, eu acho que vai achar... Olha aí, já achou? Minha produção é eficiente demais. Isso, esse mesmo. Olha só aí. Aí, Beatriz Matos. Beatriz, obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Sucesso lá no concurso. Quando você for a campeã, volte aqui. Pode deixar. E se ficar entre as primeiras colocadas, tanto faz. Pode vir para cá para a gente divulgar essa conquista. Muito obrigada. Muito obrigada. Para você de casa, o nosso abraço. Uma boa tarde para você. Vamos terminando o programa, agradecendo sua audiência. no oferecimento de Verágua, a nossa parceira aqui. Põe aqui. Aí, Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Até amanhã, hein, gente? E aí, Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade.